Vem, vem brincar e rica Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e rica e rica, rica e rica Rica, rica, pula, estica, vamos até lá No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto, esse mundo de aventura, culto e felicidade As Aventuras de Lili e Cacoala Como a gente vai cuidar dele? Você não me pega! É o Zep! O que será que aconteceu? Zep, o que você tá fazendo aqui? Um bebê? Mas o que vamos fazer com esse guido, bebê? Você quer que a gente cuide dele? Ai, e agora? Por todos os guidos do mundo, replica! Como faz pra ele parar de chorar? Acho que é assim que eu sei, ó Vamos pedir ajuda pra Joana Ai, sim, vamos! O que daí foi isso, Joana? Desde que ele apareceu? Ai, parece que ele tem uma sirene na boca, né? Oh, ele deve estar com saudade da mãezinha dele Estão vendo a roupinha dele? Ele é um guidinho da vila lá do alto Como será que ele veio parar aqui? Como a gente vai cuidar dele? E se ele fizer xixi? E cocô? E se a gente pedir ajuda para a mala? Isso! É hora! É hora! É hora! Malinha! Abre agora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você tá muito engraçada, Joana! Você bem que podia tirar de dentro da mala a família dele, né? É, Joana, o que a gente vai fazer com essa máscara? Tudo pode acontecer sem perceber Muita atenção vai ter que ter Quem é o maior protege o menor sem esquecer Quase no final uma surpresa há de acontecer Ai, Joana, essa dica tá difícil! Eu acho que eu entendi, Joana Vamos precisar cuidar do guidinho até a gente encontrar a família dele Uhum! Vamos, Lilica! É, obrigada, Joana! Ai, que todos os guidos do mundo Ripilica nos ajudem! Oh, Zepp! Ripilica, Zepp! Zepp, amigo! Vamos levar o bebê de volta para a família dele! Vamos levar esse ser pequeno para casa! Para a vira lá do alto, Zepp! Foco na missão, dona! Neném, você tem que parar quieto! Ai, Lilica, até que esse bebê é engraçado! Bebê? Que bebê? Cadê o bebê, dona? Ai, meu guidancel! Onde tá o bebê? Ai, caramba! Cadê ele? Vamos, Zepp! Mergulha aí para a gente salvar esse bebê muito doido! Rápido, Zepp! Rápido! Peguei! Ah, fiúva! Ai, caramba, seu bebê! Se liga! Vê se não vai querer se jogar de novo em nenhum céu que vive pela frente! Ai, vem cá, seu doido! Seus guidos, vocês viram a família desse guido aqui? E vocês? Vocês conhecem a mãe dele? Não! Ai, vamos parar um pouquinho e descansar? Que trabalhão é cuidar de gente pequena, né? Ai, hum! Vamos ver se ele dorme e deixa a gente um pouquinho em paz! Opa! Caramba! Ai, o que será que esse bebê comeu, hein? A gente aguenta! Nada é pior do que ele acordar e começar a chorar de novo! Nós somos fortes! Como pode ser tão pequeno e soltar um bumbum tão gigantesco? Vou pegar esse bebê e achar a mãe dele logo! Até que você é legal, bebê! Meu filho! Meu filho! Meu filho! A gente precisa salvar a mãe dele rápido, Lilica! Sim, vamos! Mas como? Já sei! Vamos ao elástico que a Joana deu! Ah! 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 Ah, esse bebê é demais! E nós três somos uma super equipe! Muito obrigada por terem cuidado do meu filhinho! Ah! Não! É cu, de cu, de cu! Até que você não é tão chato assim! Você é meio bonitinho e muito esperto! É! Tchau, bebezinho! Tchau, bebê! Ah! Opa! Ah! 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 Bebezinho, bebezão Não gosta de ficar sozinho Adora dormir no colinho Ele quer proteção Quando ele tá com fome Unhé, unhé, unhé Mas logo quando ele come tudo fica bom Que delícia! Ah! 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 Ele só quer diversão Ele só quer diversão Reclama e faz um som esquisito Ah! Ah! É tipo mais pedido E ele acha bom Umh! 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 E oets! UmH! 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 Legenda Adriana Zanotto